Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência onde um homem estava caído na calçada com ferimentos na cabeça. Estamos aqui na esquina da rua Farrapos com a rua Guarani, no centro de Pato Branco. Soldado Oliveira do Corpo de Bombeiros aqui, que esteve no local socorrendo a vítima. O que aconteceu por aqui, Oliveira? Sim, entrou para nós como uma solicitação de agressão, ferimento por arma branca. Quando nós chegamos, a vítima estava sentada, consciente orientada. Ela informou que, devido a uma desavença anterior, ela encontrou com esse conhecido que desferiu um golpe de facão, mas não bateu com o fio. Nós falamos ferimentos de corte contuso, é quando não pegou o fio. Então pegou as costas do facão na cabeça dele, não foi nada grave. Nós vamos deslocar agora com ele ali para a UPA, já foi vetrado com o médico. Vítima está bem? Vítima estável. O senhor passou aí para a polícia militar informações que agora assume o caso? Isso, agora a polícia vai fazer o trabalho dele, está ali verificando mais informações com a vítima. Perfeito, obrigado soldado Oliveira, corpo de bombeiros aqui de Pato Branco, nesta situação que foi uma discussão a princípio, registrada aqui na esquina da rua Guarani com a Farrapos, bem no centro de Pato Branco, assustou o pessoal do entorno aqui, do comércio, mas ainda não se sabe a identidade do autor das agressões ou a motivação que gerou esta ocorrência aqui no centro de Pato Branco na manhã desta terça-feira. A vítima foi identificada como Jonathan da Cruz Santos, de 30 anos. A polícia militar esteve no local e falou sobre o levantamento inicial das informações. Chegou na empresa aí e foi solicitar um emprego, entrevista de emprego, e eu mesmo já trabalhou no local. E por acaso deu a coincidência de reencontrar um colega antigo de trabalho, e o qual os dois haviam desavença, e que eu mesmo saiu, devido a situação, saiu do local, e que esse rapaz que o agrediu, estava num bora preto, o seguiu e deu um pranchaço de facão no lado direito da sua cabeça, do crânio, né? Foi numa chapeação, né? Uma chapeação. A gente vai até o local agora para tirar mais informações e saber o que realmente houve, né? Da outra parte, tá bom? É de Santa Catarina o rapaz aí? O rapaz é de Pato Branco, é de Pato Branco, só a documentação dele de Santa Catarina. Foi encaminhado pelo SEAT até o UPA. É superficial aí? Superficial, é. Está bem, não corre risco, nada não.